Vazamento de água na estação Mercado prejudica a operação do Transurban em Porto Alegre. E veja também. Projeto de lei pede que rótulos de alimentos especificem uso de agrotóxico. Arco simbólico da alargada para a feira do peixe. Ovos de chocolate sobem acima da inflação. Boa tarde. Um vazamento de água fechou a estação Mercado da Transurban nesta quinta-feira no centro de Porto Alegre. Durante cinco horas, os usuários dos trens urbanos tiveram que se deslocar para a rodoviária, pois a unidade inundada só reabriu por volta das dez da manhã. O Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura auxilia a Transurban para descobrir o que motivou a inundação. Uma das hipóteses é que a fonte do vazamento esteja no mercado público, mas as causas ainda estão sendo investigadas. Ontem, ocorreu uma intervenção em uma das bancas do mercado que passa por reforma, a qual pode estar relacionada com um fato. Os usuários dos trens foram transportados em seis ônibus de diferentes empresas até a estação rodoviária. O Bloco de Lutas realiza hoje às quatro da tarde um ato público para tentar fortalecer a presença no acampamento montado junto à Prefeitura de Porto Alegre. Até o fim da tarde de ontem, cinco mil pessoas haviam se comprometido com o abaixo-assinado para encaminhar o projeto de lei que torna totalmente público o transporte coletivo na capital. Visando a encaminhar o documento para a Câmara de Vereadores, o grupo quer alcançar 50 mil assinaturas. A lei estadual para isentar pagamento da segunda tarifa de pedágio a moradores que passam mais de uma vez na mesma praça em 24 horas foi suspensa nesta terça-feira por liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado. A decisão atende a pedido em ação direta de inconstitucionalidade interposta pela Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul. A PGE argumentou grave lesão à ordem pública porque o procedimento acarretaria a redução de aproximadamente 20% dos ingressos previstos. A estimativa é que a arrecadação anual diminuiria em mais de R$ 23 milhões com a implementação da lei. Os gaúchos consomem mais de 8 litros de agrotóxico por ano, segundo dados do Centro Estadual de Vigilância e Saúde. É quase o dobro da média nacional. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa quer indicação expressa no rótulo se o produto foi produzido utilizando o veneno. A maioria dos produtos à venda no mercado já possuem a sua composição no rótulo. A medida é prevista em lei nacional referente ao direito do consumidor. Mas desde o ano passado, tramita na Assembleia um projeto de lei de autoria da deputada Marisa Fórmulo para que essa norma se estenda aos produtos como agrotóxicos. Você vai ao mercado e você encontra o produto orgânico identificado. O que tem o transgênico tem um T mesmo que é muito pequeno. Mas o que tem veneno, o que tem agrotóxico não diz nada. Para o coordenador do RS Sustentável, a lei nada mais é do que a garantia do cidadão de saber o que está consumindo. Agrotóxicos oferecem todo tipo de risco nervoso, carcinogênico e várias outras doenças degenerativas, inclusive agora ligado ao autismo. Nós temos o direito de saber que nós estamos pondo em risco a nossa vida e poder optar por comer sem ou não. Ou o que está, porque as pessoas também podem ser alérgicas. Quer dizer, todo componente que está dentro do alimento, ainda mais os artificiais, tem que estar claramente denominado. A Farsul e a Fetag preferiram não se manifestar antes de analisar o projeto de lei. A SEASA será homenageada hoje com um grande expediente da Assembleia Legislativa. O evento integra a programação de aniversário de 40 anos de inauguração do complexo comemorado no dia 8 de abril. Com mais de 110 produtos, só entre o horto e grangeiros, comercializados em outros 18 estados brasileiros e de 9 países. Mais de 2 mil produtores gaúchos são canastrados, bem como 300 empresas atacadistas, gerando em torno de 50 mil empregos diretos e indiretos. Veja a seguir, ato simbólico da Início à Feira do Peixe em Porto Alegre e também. Animais de estimação terão passaporte para viajar. Animais de estimação terão passaporte para viajar.